Esse cara é a estruturazinha que tem que subir, ó. Ô caralho, que sinistro, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco torre de andando, ó. Caceta. Ei, ei, só que doideira. Ah, então vai ter que puxar uma massinha. Vai puxar a massinha. Amarrar o ganchinho? Tá lá dentro aonde? Tá ali, ó. Vou lá puxar o gancho, então. Tô pensando aqui. É o pau quebrando, filho. Aí, ó. Ah, pedreiro, servente, não leva caramba. Tô risada de andando, hein, mano. Caído aqui, o pau quebra, pá. É, o pau quebra. Olha lá os cachorros vigiando, gente, trabalhando. Eu vou aproximar lá, puxar os cachorros vigiando, gente, trabalhando, ó. Ó, até saíram da reta da câmera. Os cachorros vigiando, gente, lá, ó. Na outra casa, lá, 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 lá. Olha o cachorro. Olha o cachorro, ó, vigiando, gente, ó. Tem pauta quebrando aqui, ó. O pambu tá gemendo, ó. Olha o pambu tá gemendo aqui, ó. Andando, sem feito. E aí, o telhoto sem feito. Olha a família, tamo juntão. Tão... Tchau, tchau, tchau.